Salve galera do canal, aqui é o Didio, trazendo pra vocês mais um vídeo, olha só. Hoje estamos aqui com o nosso Black Shark Monstro 4, trazendo um vídeo pra vocês de aplicação de película, galera. É, isso mesmo, por quê? Porque é difícil você encontrar películas de vidro pro Black Shark 4 aqui no Brasil. Quando eu comprei o meu Black Shark 4, ele demorou dois meses pra chegar, hoje em dia já deve ter, mas eu já comprei já as películas antes, e chegaram bem antes também. Eu tenho dois modelos de películas que eu vou apresentar pra vocês aqui, pra gente fazer a aplicação. A primeira delas é essa películazinha de vidro, que eu não gosto tanto, galera. Por que eu não gosto tanto? Ainda mais se tratando aqui de celulares games. O celular game, ele precisa ter um touch mais preciso possível, pra que você tenha um desempenho satisfatório, né, com bastante excelência na execução dos seus jogos, né. E a maioria dessas películas de vidro, elas são muito grossas. E eu já testei diversas películas de vidro, galera, e não é a mesma coisa, né, sem a película, né. Você acaba perdendo um pouquinho desse sensor tátil, né. Então eu tenho uma outra película que eu também comprei lá, né, já veio junto. E bacana que veio três películas, né. Essa película aqui, galera, é uma película um pouco diferenciada. É uma película de hidrogel. Agora eu vou fazer um teste aqui pra vocês com a película de hidrogel, tá. Aqui eu estou com uma película de vidro padrão, convencional, né, a 9H, que é aquelas películas, né, de boa proteção, porém de vidro. E aqui a gente tem a de hidrogel. Tá nessa parte, eu deixei marcada em azul, pra vocês perceberem aonde, na parte dessa película de vidro, está aplicada a película de hidrogel. Vou dar algumas marteladinhas aqui, só pra vocês perceberem, ó. Dando algumas marteladas e vou aumentando a intensidade. Vocês podem ver, né, em algum momento aqui a película quebrou. Com a película, aplicando a película de hidrogel, que essa película de vidro simula a tela do seu smartphone. Vou dar algumas batidas, ó. Com a mesma intensidade, claro. E vocês podem perceber que se manteve, né, um pouco mais firme. Né, deixa eu aproximar aqui pra vocês dar uma olhada. Né, a película de hidrogel se manteve um pouco mais firme, né. E aqui realmente trincou, mas na parte que está a película de hidrogel, ela se manteve intacta. Normalmente a película de hidrogel não é de vidro. Ela é uma película estilo silicone, que você tem uma menor perda possível no tato, né, ali no touch screen do seu aparelho. E a gente vai fazer a aplicação dessa película aqui no nosso Black Shark 4 hoje pra vocês. Tá? Então, se inscreve no canal. Se vocês quiserem adquirir qualquer uma das películas, eu vou estar deixando o link aí de onde eu comprei, da loja que eu comprei pra vocês. Se você está comprando o Black Shark 4, ou até está esperando chegar, ou está pensando em comprar, pra você estar adquirindo já na compra. Porque, normalmente, ele vem com uma peliculazinha, né. Mas a peliculazinha dele não é uma película tão satisfatória. É apenas uma pele de proteção de transporte, tá bom? Então, depois da vinheta, a gente vai pra aplicação da película aqui de hidrogel para o nosso Black Shark 4. Bom, galera, vamos começar a nossa aplicação aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar essa película que acompanha aqui o nosso Black Shark 4, né. Que é uma proteção bem da zoada. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Olha que plastiquinho, né, bem fuleiro. Normalmente, é o que acompanha, tá? Então, tá aqui, ó. Tá totalmente sem película. Ideal, na hora da aplicação, vou utilizar esses sachezinhos de limpeza aqui. É você estar num local com menos poeira possível, né, galera. Bem bacana. Fora que ainda vem esses adesivos, né. Pra que servem esses adesivos? É pra você ainda, né, tirar qualquer tipo de poeira que possa estar no celular. Então, esse aqui é um adesivo que cola, né. Não cola, né. Mas ele gruda no pó ou na poeira aí e você tira. Bom, a aplicação dessa película é uma das mais fáceis do mercado, né. A primeira coisa que vocês precisam fazer é retirar esse um, esse back aqui, que é a primeira opção. Então, você retira, olha só. E aí, você vai colar no smartphone. Tome muito cuidado na hora da aplicação. Poxa, Didi, essa película é branca? Ela não é branca, galera. Mas ela é assim mesmo. Vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? Pega bem o lugar da câmera ali, ó. Pra você não perder. Ó, e vai colando devagarzinho. Ó, tá vendo, ó. Então, a parte que a gente já soltou, ela já praticamente colou aqui. Ela já acompanha esse cartãozinho. E você vai fazer esse movimento, né, pra ir tirando as bolhas. Ó, essa película normalmente não fica bolha, tá, galera? Depois de 24 horas, essas bolhas, elas saem automaticamente. Legal. Ficou bacana? Vocês podem ver que a primeira, né, aplicação a gente já fez. Agora a gente vem aqui na opção 2, né? Vai levantar um pouquinho, tá? E aí você vai torcer, como se estivesse quebrando a película mesmo, ó. E vai tirando essa parte aqui. E, ó, empurrando com o cartão. Olha aí, olha que facilidade. Tá? Então, essa parte a gente já... Já fizemos. E aqui, a gente levanta também, que essa parte ainda não foi colada. A gente vai torcer assim, ó. Traz ele pra dentro. Vem com o cartãozinho. E vem empurrando. Bem devagarzinho, ó. Uma facilidade na aplicação dessa película. Uma das mais fáceis de estar aplicando. Ó. Chegou aqui na parte da câmera, né? Você vem trabalhando com o cartão. Aparentemente, talvez você entenda que fica manchado. Mas isso sai, tá, galera? Pode ficar tranquilo que isso aqui sai com o tempo. Quando ela vai, né, entrando, vai absorvendo. Né? Olha só. Agora a gente tira aqui. Só essa partezinha chata do adesivo, né? Ela ainda tem uma pelezinha por cima, tá, galera? Tem que tomar cuidado aqui. Na hora de puxar. Pra você não tá puxando a película, tá? E aí, né? Tiramos essa última etapa. Ó. Então, prontinho, galera. Está totalmente aplicada. É lógico que esses detalhes que aparentemente vocês enxergam aí. Elas vão sair, né? Com normalmente em 24 horas. Isso aqui sai e fica totalmente limpo. Tá bom, galera? Só esse vídeo mais pra compartilhar com vocês a aplicação da película. E indicar qual é a melhor película aí. Pro uso aí no seu Black Shark 4. Tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra você não perder sempre um vídeo bacana aqui no canal. Bastante dica. Bastante tutorial importante pra vocês aí. Valeu e até a próxima.